Estamos apresentando Centésima Oitava Expofeira de Bagé Boa noite a todos Estamos aqui diretamente da Expofeira de Bagé Dando início a mais uma das quatro lives Que já foram realizadas Numa promoção da Embrapa Pecuária Sul E da Associação e Sindicato Rural Onde temos como tema de hoje Quais as contribuições das tecnologias digitais Para a agropecuária do futuro Lembrando que essas lives Elas são em alusão Dos 45 anos da Embrapa Pecuária Sul Nós teremos nessa noite Quatro palestrantes Quatro painelistas Estarão debatendo sobre o assunto Já comentado Teremos aqui na primeira apresentação Neylor Pérez, pesquisador da Embrapa Pecuária Sul Na sequência Marcelo Pilon, diretor da Pilon Máquina Estara Depois teremos a apresentação Alexandre Deibler Diretor da Agronatura E na sequência Sandro Camargo Professor da Unipampa Então você que está chegando aí Na live É um prazer estar recebendo vocês Onde estaremos com uma dinâmica Que o objetivo é que ela seja bastante interativa Então você pode ir preparando suas perguntas Colocando no chat E a gente vai estar recebendo aqui as perguntas E fazendo elas no momento oportuno A dinâmica de hoje vai funcionar No sentido de que Serão apresentações curtas E priorizando também o debate E a interação entre os palestrantes E cada um dos nossos colegas aqui Logo mais terão a sua oportunidade De estar explanando Então fazendo um contexto Nessa temática de hoje Sobre tecnologias Contribuição das tecnologias digitais Para agropecuária do futuro Nós podemos pensar O que seria uma agropecuária do futuro A gente às vezes fica tentando imaginar Ser futurista Ou alguém tentando adivinhar o futuro Isso é difícil E geralmente É uma tarefa penosa Mas existem premissas Existem sinais Que é isso que nós queremos discutir aqui Prever o futuro não temos como prever Mas estabelecer algumas tendências E com essas tendências A Embrapa juntamente com seus parceiros Unipampa E demais Empresas parceiras Poder continuar desenvolvendo soluções De pesquisa Soluções Que sejam úteis Para o setor produtivo Que possam ser aplicadas E com isso impactar No agronegócio Impactar Na sua renda Impactar No seu sistema de produção Lembrando que essas tecnologias digitais Dentro desse contexto Nos dias atuais Elas tem algumas premissas Alguém fala em agropecuária Ou agricultura 4.0 Isso fazendo uma alusão A quarta onda Que nós temos Se preconiza a cooperação Se preconiza a cooperação Entre instituições Nessa ligação Entre o setor produtivo Entre instituições de pesquisa O governo Então é só assim que nós conseguiremos evoluir E realmente desenvolver soluções Que sejam inovadoras Sejam úteis Sejam aplicadas E possam chegar efetivamente Ao setor produtivo Lembrando então Que a agropecuária do futuro Ela tem como uma base É a sustentabilidade É uma base Que ela tem que ser Eficiente O uso dos recursos naturais Tem que ser de forma racional Tem que produzir cada vez mais com menos Garantir renda Qualidade do produto Então são questões que Cada vez mais A gente deve estar atendendo A toda a sociedade As demandas da sociedade Que são cada vez mais exigentes E o setor agropecuário Com toda essa pujança Que tem do agronegócio Deve continuar Produzindo dessa forma E com cada vez mais Com mais Qualidade Então nessa noite Nós temos Quatro apresentações Vamos iniciar então Sem muita delonga Rapidamente Para os nossos panelistas Onde o primeiro É o Pesquisador Neylor Pérez Neylor Pérez Que ele é pesquisador Da Embrapa Pecuária Sul Ele fará a sua apresentação Apresentação curta De 5 a 7 minutos E logo nós estaremos Dando sequência A live Boa noite A todos É um prazer estar aqui E vamos então Começar Essa apresentação Posicionando um pouco Como o Vinícius já Nos introduziu Então Abranger alguns aspectos Do que seria Essa Essa situação Que nos encontramos Atualmente Se vocês olharem Para o centro Essa pessoa Esse produtor rural É posicionado Entre o arado E o satélite Então Se a gente Dá uma olhada Na parte esquerda Do slide A gente vai ver As revoluções Que aconteceram Na agricultura Sobretudo E ainda Impactando O nosso sistema De produção O arado Porque o arado Tem a ver Não só Com o fato De mexer na terra Mas também O fato De como foram Calibradas As nossas curvas Para determinar O potencial De produtividade Das culturas Homogenizando O solo Depois a gente Tem a entrada Do plantio direto Na década De 70 Tem a Introdução Dos organismos Geneticamente Modificados Como uma grande Revolução Também na agricultura E também A questão Das máquinas E o uso Do GPS Então Nesse estado Do passado Ainda com muita coisa Impactando O agricultor Se vê no meio De uma série De tecnologias Que são colocadas À prova Com o uso De drones Satélites Aplicativos Para celulares Entre tantas Outras Tecnologias Que se apresentam E no futuro O que se aponta Realmente Para que Esse monitoramento Esse sensoreamento De animais Máquinas Dentro da fazenda Ele possa ser realizado De uma forma Integrada Visando a produtividade A conservação A conservação Do meio Ambiente E também Acionando De forma direta Através Desse processamento Inteligência artificial Já máquinas Autônomas Como a gente já vê Lançamentos Durante 2020 De alguns modelos De tratores elétricos Que funcionam Em 5G Com total automação Sem necessidade De operador E também A questão Do monitoramento Dos animais Também Bastante importante Então O que surge De novas oportunidades Para essas tecnologias 4.0 Baseadas em Grande volume De dados Processamento E automação A gente tem Vários aspectos Aí A serem Trabalhados Em relação A essas Novas oportunidades Que contam Com aspectos Tanto na agricultura Quanto na pecuária A questão Do monitoramento A questão Das atividades Baseadas Em um grande Número De informações Essas informações Sobrepostas Na automação Na parte Que vai ser Feita Aquisição Automática De dados De censureamento E ali a gente tem Um exemplo Da balança Desenvolvida Pela Embrapa É uma balança De passagem Automática Que os animais Não precisam Ser levados Para o curral E com isso A gente tem Evita a perda De peso E consegue Um monitoramento Bastante Em tempo real Das condições Do rebanho Detectando Alguma perda De peso E monitorando Os animais Então Essas são As tendências Que se apresentam As novas oportunidades Que surgem E com elas Também A gente tem Desafios Que Vão se Apresentando E com Essas novas Oportunidades A gente também Tem Essas tecnologias Uma maior capacidade De identificar E manejar A variabilidade Que existe Nos animais E no ambiente Porque Assim como A agricultura De precisão Essas tecnologias Elas permitem Que a gente Consiga Tratar Diferente As coisas Que são diferentes Dentro da propriedade Estou tendo dificuldade Aqui em passar o slide Se você puder Passar para mim Parece que não está Respondendo Aqui Então Dentro Desse Contexto Que a gente Vê Uma transição Difícil Tem algumas Tecnologias Que a gente Vai mostrar Eu vou mostrar Algumas Tendências E o que Seria Mais importante A gente Se fixar Eu acho Que tem Antes desse Continua Travado Aqui Eu não consigo Então Algumas tendências E O que realmente No final Assim Mais para o meio Para o final Da apresentação O que realmente A gente deve Focar Em relação A O que De mais importante Há nisso tudo Tanto pensando Em No manejo Dos animais Como No manejo Do ambiente Que também Vai ser abordado Pelos outros Colegas Ali Tanto o Marcelo Quanto o Alexandre Então como Novos desafios A gente tem A questão Novamente Tem um slide Que foi Avançado A gente tem A questão De novo desafio A questão Da conectividade Como é que a gente Num ambiente Rural Onde a gente Está trabalhando Com centenas Dezenas De quilômetros Do que está Acontecendo Na lavoura Para o Para o Escritório Como se Processa Essa transmissão De dados E como Isso Não Agora sim Agora sim Então tá Então é Nessa situação Então como Novos desafios A conectividade Como todos Esse censureamento De animais Plantas De solo Eles podem ser Transmitidos Numa distância Longa Para o Escritório Para a fazenda E dessa Fazenda ser Transmitido Para a nuvem Para processamento Então essa é uma Questão que tem Já chamado A atenção De Grupos Grandes A gente tem Várias plataformas Trabalhando A Microsoft Através do Farmbit Busca uma solução De transmissão Desses dados Por ondas Que não são Ocupadas Por exemplo Na televisão Na frequência Da televisão Isso pode ser Utilizado Com alguma Tecnologia Já Disponível Esses sinais Então são Processados Eles são Abrigados Então Numa Plataforma Que vai Ser aberta Para diversos Dispositivos Máquinas Sensores Capazes de Processar Armazenar E com isso Transformar Todos esses dados Em informação Útil Para o produtor Preocupado Com isso Também A Farsul Vem Desenvolvendo Um esforço Em Integrar Essas Informações Como novos Desafios Então Integrar Todas essas Informações Obtidas Através De sensores Em diferentes Escalas Vocês imaginam Que tem Escala De solo Escala Uma densidade Muito diferente De informações Quando a gente Pensa numa imagem Num Sensoreamento Remoto Com satélite Ou com drone Ou com uma automotriz Com monitoramento Dos animais E que isso Possa ser processado Com o conhecimento Agronômico Ainda em desenvolvimento Para produzir Um efeito Relevante Para o produtor Então Em relação A variabilidade Que a gente Busca trabalhar A gente tem Algumas formas De identificar Na parte de cima Do slide A gente vê Hoje Um drone Embarcado Com sensor Esse drone Faz uma série De fotos Essas fotos Depois tem Que ser processadas Por um prestador De serviço Ou num computador Gerando mapas De produtividade Como a gente Vê aí Em verde Amarelo E vermelho Mapas De Vegetação De índice De vegetação A gente tem Uma ideia Da produtividade E algumas falhas Que podem ser Ocorridas Pode ocorrer Através Dessa visão De cima Da lavoura Ou da pastagem E com isso O agrônomo O técnico Vai a campo E identifica Essas fontes De variação Uma outra possibilidade Abaixo É a gente pegar Determinada planta Ou dano Causado Por uma doença Por uma praga E através Dessa Característica Que fica Na vegetação A gente usar Por exemplo Um dispositivo Que vai Ter Através Da reflectância Que essa folha doente Ou essa planta No caso Um capim anone Tem A gente determina Uma assinatura Como essa planta Ela reflete A luz Que chega nela E através disso A gente consegue Então Chegar a mapas Como esse De infestação Que a gente tem Na APA Do Ibirapuitã Mostrando os níveis De infestação Do capim anone Por exemplo E aí podendo orientar Políticas públicas Novamente Travou A apresentação Baseado Então Nessas informações Que são obtidas Por satélite Ou por drone Então Essas são fontes De a gente identificar O que antes A gente não conseguia Mensurar De uma forma Convencional Dentro da lavoura Ou dentro da pastagem E aí Poder A partir Dessas informações Identificar Se essa variabilidade É possível De ser manejada E aí a gente Atuar No sentido De melhorar Ela Ou se ela É uma variabilidade Que impõe restrições Que a gente Tem que conviver A gente tem Uma diversidade Muito grande Por exemplo De solos Tipos de solo Aqui na região Então Então aqui Outra forma De identificar A variabilidade Uma ferramenta Muito Importante E ainda pouco Utilizada Em pesquisa recente Com usuários De agricultura De precisão A gente teve Uma cara Categorização Das Atividades Mais Executadas Dentro Dessa Agricultura Com tecnologia E Primeiro Taxa variável Segundo Drone E em terceiro O mapa de colheita E a gente Costuma dizer Que o mapa de colheita É muito importante Porque ele dá O feedback Para o produtor Se aquilo Que ele está fazendo Está tendo efeito Ou não Então a gente Vê nessa Parte de cima A automotriz Com GPS Com sensor De colheita Isso vai determinar Como varia A colheita Dentro daquele talhão Daquela área Daquele potreiro Isso ao longo Dos anos Vai dando Para a gente Condições De chegar Nesse mapa Acima À direita Que é o mesmo Embaixo Ou seja Se a gente Levar em conta E isso está mostrado No gráfico Abaixo Também A gente tem Zonas Na produção De soja No caso Que elas nunca Chegam A dar lucro Ou elas empatam Ou elas estão Dando prejuízo Então Isso se repete Ao longo do tempo É necessário Ver se Bom É possível Manejar Essa zona De forma Diferente Uma taxa De semeadura Diferente Ou algum tipo De intervenção Ou não Se isso não for É melhor Usar Essa área Desde que Tenha uma Configuração Espacial Boa Para utilizar Por exemplo Utilizar Para acumular Forragem Ou estocar Forragem Para antecipar As entradas Dos animais No sistema De integração Lavoura-pecuária Onde a gente Tem passagens De inverno Um outro aspecto Da variabilidade Então se refere Aos nutrientes Do solo Ao contrário Da imagem Ou da colheita Que fornece Aquele mapa Com uma densidade Muito grande De pontos A amostragem De solo Depende ainda De enviar amostras Para o laboratório É custoso Isso A gente consegue Fazer uma densidade Muito pouca Muito menor Do que uma imagem Do que um mapa De colheita E com isso A gente tem que Processar esses dados E aqui uma dica Importante É ver Nem toda Variabilidade Que ocorre Na lavoura Ela tem O que a gente Chama de dependência Espacial Então vocês Vem aí Nesses gráficos Acima Solo Potássio Que a gente Tem Nessa parte De cima Neilor São 10 minutos Já Certo Caminhando para o Filho Então é Que eu tive Esse problema Já fiz um descontinho Já Então Se ela não Apresenta Dependência Espacial Isso A gente consegue Ver pela Geoestatística Não há por que Fazer Taxa variável Você tem Uma variabilidade Pode até Fazer um mapa Mas esse mapa Não diz respeito A realidade Então a gente Pode Em muitos casos Se não Não há variabilidade Proceder De outras formas A gente pode Usar até o mapa De colheta Para calcular A extração E fazer a reposição Desses nutrientes Mas o fato É que nem sempre A gente precisa Fazer o uso De taxa variável Como ocorre Na parte de baixo Por exemplo Da matéria orgânica Onde a gente vê Algumas questões De variabilidade Essa variabilidade Não está Não só Na superfície Ela está No perfil Então se a gente Considera Só esse mapa verde Como uma média Do 0 a 40 centímetros A gente não vai perceber As diferenças Que a gente tem Graduais Chegando em 35% Com um alto nível De resistência A penetração Onde as raízes Não podem se desenvolver Quando a gente Vai verificar Muitas vezes Essa variabilidade Ou esse impedimento Ele não está Ele não é passível De melhoramento Por atividades Ele tem restrição Por exemplo Aqui física do solo Camadas muito superficiais Adensadas De acordo com a gênese De muitos solos Que a gente tem na região Então isso é importante Para determinar Existem tecnologias Sendo desenvolvidas Aqui pela Embrapa Também Então hoje em dia A gente tem esse processo Vai lá Mapeia o que é variabilidade Usa alguma informação Algum algoritmo Para recomendar Alguma atuação na lavoura Seja praga Seja adubação diferencial E isso é feito Dessa forma Mas está se caminhando Para se fazer De uma forma automatizada Como é o exemplo De plataformas Que já vão Processar essas informações Fazer o mosaico E muitas vezes Já ter o algoritmo Para alguma recomendação Já dentro do próprio aeronave Essas aeronaves Estão evoluindo muito O drone É uma ferramenta Que evoluiu muito Rapidamente Em uso A gente vê drones Esse embaixo Como o T16 O DJI Que ele tem uma capacidade De fazer 10 hectares por hora De pulverização Já faz uma faixa De 6 metros e meio É uma aeronave Que tem sonar Ela é muito eficiente E já está disponível Para uso Fora do Brasil Aqui ainda no Brasil Ainda não chegou Falando no rebanho A gente tem que manejar O rebanho E sempre buscar O manejo individual Porque senão A gente não consegue Tratar os animais Diferentes Com potenciais Para ter um resultado Adequado Isso seja no engorde Seja na reprodução E a Embrapa Trabalha com mecanismos Para identificação De animais Internos e externos Com capacidade Maior ou menor De alcance E já Algumas dezenas De metros Ao invés do brinco passivo Algumas práticas Que dentro da mangueira Podem serem vistas Vocês podem procurar E depois É o mangueiro digital Da Embrapa Que tem uma série De dispositivos Para fazer uso A própria pesagem De balança Balança automática Como eu falei É um Que possibilita isso Então é dentro Dessa variação O mais importante Usando ou não Usando a tecnologia Disponível A questão da pesagem Individual E a produtividade Que nada mais é A pesagem Por uma determinada área Espacializada Com a ajuda do GPS Hoje a gente pode ter isso De maneira fácil Nas coletadeiras E com isso a gente consegue Então ver O mais importante Se aquela tecnologia Aquela ação Que a gente está tendo Ela está tendo retorno E poder usar Essas informações espaciais No caso Da agricultura E da pastagem E no caso Do rebanho Para posicionar Os animais E também Para ver Se aquela tecnologia Aquele Ação que a gente está fazendo Está tendo resultado Então era isso Eu sei que é bastante corrido Mas os colegas Também tem que apresentar E Novamente Travou Muito obrigado Ok, obrigado Neylor Pela apresentação Nós podemos ter Uma visão geral Da apresentação Do Neylor Com relação A variabilidade E aí Temos uma pergunta Aqui Que o produtor Muitas vezes Ele olha Para tudo isso E fica tentando enxergar A realidade dele E onde se pode chegar Então ele vê Uma distância Entre onde ele está No momento Por questões atuais De desenvolvimento atual E o que a pesquisa O que a iniciativa privada Está desenvolvendo Onde se pode chegar Então assim Gostaria até de ouvir Aproveitando já O Sandro e o Pilon Aqui Marcelo Pilon E o Neylor Que cada um pudesse Dar uma fala sobre isso Que mensagem Eles passariam Para o produtor Quando ele olha Uma apresentação Dessa E diz assim Eu queria estar lá Mas eu não estou lá Ou não consigo estar lá Qual é a Qual é a Vamos dizer assim A orientação A dica Para poder Ele poder Vislumbrar Uma possibilidade A gente sabe Que ainda tem equipamentos Que ainda são caros Futuramente Os preços serão reduzidos Mas uma fala Nesse sentido O Sandro E o Marcelo Pilon Também são convidados A uma breve explanação Sobre isso Um a dois minutos Para cada um Por favor Bom Eu rapidamente falaria Pesagem Muitas vezes Na era Da agropecuária 4.0 Com capacidade De processamento E sensoriamento A balança É subutilizada Dentro da propriedade Assim como O monitor de colheita É subutilizado Então É inadmissível Que você faça uso De uma tecnologia Em taxa variável Por exemplo Que você vai usar Menor potencial De ganho Para chegar Naquele resultado Que você planeja Então A questão simples Do manejo Individual No rebanho E do manejo Individualizado Por zonas Na lavoura É muito factível De ser feito Ok Boa noite Obrigado pelo convite Para participar Dessa live Obrigado Vinícius Agradeço O convite E agradeço Em teu nome Em teu nome Para participar Dos 45 anos Da Embrapa Aproveito A agradecer A todos Os participantes E todos os colegas Da Embrapa Rapidamente Fazendo uma contextualização Eu acho Que pegar o gancho Do Naylor O que nós temos De mais importante É medir Muitos A tua pergunta Ou a pergunta Que veio da tua parte É que o produtor Não mede O produtor Não sabe Como chegar lá Como usar Essa tecnologia Porque é caro Ou porque tem Alguma forma Que ele não consegue acessar Ou seja Por recurso Ou seja Por conhecimento Bom Hoje existe Hoje a gente Não controla O que a gente Não mede Então como que ele Pode fazer isso O acesso Hoje A uso de tecnologias Nem sempre Elas tem que ser Compradas Existe Prestação de serviço Por exemplo O Naylor Falou E deu exemplo Vou puxar a brasa Para o meu assado Mas é que Na sala de máquinas Por exemplo Hoje nem tudo Tu precisa comprar Você pode por exemplo Investigar um solo Por zona Contrata um serviço E bom É caro para executar Ok Eu faço a prestação De serviço O problema é que Eu preciso identificar Onde é que está Meu problema E esse é o fator De uma mudança cultural Muitas vezes De atitude do produtor Faço uma provocação Porque as vezes A gente fica dizendo Ou colocando Que não pode Que não dá Ou porque Eu não tenho condições financeiras Ou não tenho De alguma forma Não acesso Esse avanço Do conhecimento Que nós estamos aqui Discutindo hoje Que é a agricultura digital Porque Por os motivos Que eu bem entendo Mas São Essas Isso precisa Ter uma mudança cultural Uma mudança de atitude Onde eu possa Onde eu deva procurar No caso a Embrapa E as universidades E Hoje é possível A gente conseguir Medir Conseguir De uma forma Vamos dizer assim Mais simples Acessar isso também Não necessariamente Nós temos que comprar Essas tecnologias todas E no momento Que eu consiga A medir Eu começo a usar E meus custos Benefícios Eles são altamente rentáveis Boa noite a todos A parte boa De falar por último É que os colegas Já responderam O que eu imaginaria Que seria o ideal Mas No meu ponto de vista Só para complementar A gente enxerga Que as tecnologias Estão todas disponíveis A grande questão Como o Marcelo Mencionou Agora É mudança De paradigma Do produtor E obviamente O produtor Ele pode olhar As tecnologias E achar Eu não estou preparado Para decidir isso Então a questão É buscar Orientação técnica Especializada Eu não sei o que fazer Vou buscar Quem sabe Então buscar A própria Embrapa Buscar as empresas Da região Que dão consultoria Nesse contexto Buscar a universidade E aí Com a orientação Especializada O produtor Pode olhar As alternativas Que ele tem Para tomar a decisão E a partir disso Tomar uma decisão Mais acertada Com base Na orientação Que ele recebeu Ok Obrigado A todos Sandro Com a participação Marcelo E Nelor Também pela apresentação Então vamos imediato A nossa próxima apresentação O tempo passa bem rápido Então a gente tem que Ser rápido Aqui também Nas transições Então a nossa próxima Apresentação Nosso painelista Aqui Marcelo Pilon Que é diretor Então da Pilon Máquinas Estara Terá também Seu tempo Para fazer Sua explanação E depois Perguntas Bom Então vamos dar Seguimento aí Vamos falar um pouquinho Sobre Agricultura digital E a sua interação Seu uso Com máquinas precisas O que nós podemos fazer Como que está hoje O que está sendo feito hoje O que é possível fazer Com as máquinas O que elas realizam Quais são as possibilidades Quais são as As vantagens Que essas máquinas Podem trazer No seu uso Tanto na agricultura Quanto na pecuária Falando um pouquinho Enquanto não entra o slide A questão de máquinas Hoje Existe Houve uma evolução Assim como o Neilo Contextualizou lá no início A questão da evolução Entre o arado O homem está no meio Entre o arado E a máquina Houve um avanço Muito rápido Nos últimos 20 anos E a gente começou isso Lá nos anos 2000 Trabalhar um pouquinho A questão da agricultura De precisão E hoje a gente está falando Agricultura 4.0 Agricultura digital Que é uma Vamos dizer assim Que é um segundo passo Depois de tudo Que se avançou Na parte de Eletrônicos E digitais E plataformas E software E hardware Enfim Aonde a gente consegue Juntar tudo isso Hoje A agricultura digital É uma possibilidade De conseguir juntar Todas essas ferramentas Processá-las Num momento Num espaço curto de tempo Ou melhor em tempo real Muitas vezes E já poder estar Sendo aplicado Podendo estar sendo Utilizado No campo De forma Em tempo real Não sei se Aí está o título Da apresentação Vamos Passar para frente Então Como é que a agricultura Como funciona E qual o impacto A agricultura digital Na agropecuária Eu rapidamente Vou fazer O que eu falei Estava falando antes Desse slide Mas é Basicamente Em termos de máquinas Embarcadas O que acontece Sensores e câmeras Que estão embarcadas Nas máquinas Elas permite Uma análise Mais detalhada Do que está acontecendo No campo Em tempo real Naquele momento Que a máquina está passando Ela está detectando Através de sensores O que está acontecendo Na planta Se em algum momento Uma doença Uma planta invasora Enfim Ou é uma deficiência Nutricional Está sendo captada Em tempo real Sendo processada Através de plataformas digitais Ou até mesmo Isso dentro Da própria máquina Dependendo do que Ela tem embarcado E dessa forma Então a máquina Já vai avaliando Recebendo essa informação Vai avaliando O que que Por exemplo O que que eu tenho De biomassa Presente nesse solo Nessa área Nessas plantas O que que eu tenho De argila Qual é a minha capacidade De absorção De nutrientes Então Com toda essa gama De informações Eu consigo definir Por exemplo De taxa variável De semente Porque eu tenho Diferenças Assim como o animal Como foi falado Pelo painelista anterior Aqui Tem que ser tratada Individualmente O solo também Tem a sua individualidade Então Eu consigo Definir Formas de trabalho De aplicação Que essa máquina Previamente calibrada Obviamente Vai Trabalhando isso Em um momento Em tempo real Colocando aí De forma Variada E diferente Para cada Unidade de área Que representa A aplicação Eu Acho que está Trancando aqui Deixa eu Deixa eu ver se eu vou indo Passar Vamos supor Devagar aqui Acho que tem que dar Outro clique Beleza Então aí como eu falo Como eu falei anteriormente Isso aqui É um paradigma Em 2010 É o primeiro Grande avanço Nós estamos Falando De máquinas Embarcadas O que era possível Fazer a partir De 2010 Então isso faz Dez anos Nós já conseguimos Em tempo real Um momento Um equipamento Chamado N-Sensor Embarcado numa máquina Ele conseguiu fazer A leitura em tempo real Através da reflectância Ele manda Uma imagem Um raio Enfim Uma informação A planta devolve Obviamente Isso tem que estar Tem que ter um software Calibrado na máquina Para entender A intensidade Por exemplo Da clorofila Da quantidade de biomassa Dessa planta E já fazer E já fazer O estímulo Ou seja O equipamento Já fazer o comando E fazer a abertura Lá atrás Para fazer A aplicação de N Em taxa variável Então isso nos permitia Nos permite A partir de 2010 Começou a nos permitir A tratar os indivíduos De forma diferente O que que isso Qual a grande contribuição disso Que eu começo a ter Melhoramentos Na minha forma De distribuir Esses fertilizantes Por exemplo Eu consigo fracionar O N em épocas Em momentos diferentes E eu começo a trabalhar Também por zonas E começo a trabalhar Também A possibilidade De Além de De fracionamento Da quantidade E da zona Eu consigo dividir Em épocas De acordo com A taxa de absorção A marcha de absorção Das plantas Então Isso Eu consigo Uma interação Muito maior Durante o ciclo Da cultura Por exemplo Pode ser uma pastagem Pode ser Nesse caso É o milho Mas eu consigo Um aproveitamento Muito maior É um custo Muito menor E uma homogeneidade Muito maior Da área Tirando os altos E baixos Ou melhor Diminuindo Esse alto E baixo Dentro da área Aqui Um exemplo Bem clássico Aqui rapidamente De um mapa De diagnóstico De potássio No ano de 2015 Aqui perto Da nossa região Onde mostra Que por exemplo Através de uma análise Detalhada Uma análise de solo Detalhada Com talhão pequeno Mostra o que Mostra que nós temos Uma variabilidade enorme Na área E que A taxa fixa Ou seja A média Não significa nada A média Não nos mostra Mais nada Se eu for trabalhar Em cima da média Eu estou Eu estou Apenas ali Nesse caso Eu estou Trabalhando com apenas 30% Ao redor de 29,5% Da área Que necessita de potássio Nesse caso Eu sempre o potássio E o restante Da área 16,7% Por exemplo Da área Que é uma área Considerável Uma área De 700 e poucos hectares 771 hectares E eu não precisaria Estar colocando potássio Então De 771 128 A minha recomendação A minha prescrição É zero Então Por que colocar Numa área Onde eu estou Com nível elevado Então Isso é a forma Lógica de trabalhar Onde eu não preciso Ao mesmo tempo Eu tenho uma grande parte Da área Mais de 50% Da área Onde A minha necessidade É muito grande A minha necessidade De potássio É muito acima da média Que era 154 Se eu não me engano Então Para 233 Ou seja Eu tenho uma necessidade Muito maior Se vocês olharem O gráfico Ali Fica bem claro Uma coisa Em 16% Da área Eu não preciso Mas em 53% Da área Eu preciso acima da média Se a gente falar Um pouquinho Em números Colocar em números Em reais Ali em quantidades Aproximadamente 33 toneladas Da parte de baixo É a mesma Que sobra Na parte de baixo É a mesma Que falta Na parte de cima Então o que Eu estou fazendo Quando eu estou Eu estou otimizando Isso Eu estou trabalhando De forma lógica Uma forma econômica Uma forma racional E o mais importante Eu estou conseguindo Aumentar o meu potencial Produtivo dessa área Eu estou subindo a régua Estou conseguindo Diminuir as diferenças De zonas De baixa, média e alta Avançando um pouquinho Aqui Não sei se trancou Aí ou não Para o próximo slide Eu consigo ter um pouquinho Da evolução Desse gráfico Aí Ou seja Aí eu tenho Um diagnóstico Onde eu Mostrou Como estava Essa área Por isso Ele não é um mapa De diagnóstico E recomendação E no processo seguinte Ele mostra Depois Depois que aplicado Quando foi aplicado Como Como que ficou a área Qual foi o resultado E como que ficou essa área Aproveitando Enquanto o slide Não entra Dizer que Uma identificação Hoje De área Uma identificação Por exemplo De área Bom Voltou o slide Então vou seguir o raciocínio Aqui para ficar mais fácil Então aqui Já em 2018 Uma reanálise da área Em 3 anos depois O que que nos mostra Que nós tivemos Uma taxa média De recomendação De reposição No caso Do potássio Caiu 50% Então depois Daquela primeira Análise E isso Isso é muito importante Porque Bom Eu fiz uma análise Detalhada Apliquei em taxa variável Apliquei na quantidade 3 anos depois Eu além de ter melhorado Meu nível Diminuído essas diferenças Eu consigo Ter Uma diminuição No total Dessa reposição Um segundo momento E isso Transformando em reais Hoje É um impacto De aproximadamente 100 mil reais Na mesma área Que eu economizaria De produto Sem necessidade De colocar E olha que interessante Nesse slide Aqui também A minha área Antes que era Cento e poucos hectares 170 e poucos hectares Ela passou para 279 Onde a recomendação Não necessita mais Ou seja Aumentou em 20% De 10 para 20% Da área Que eu não preciso Mais colocar potássio Ou seja Eu na primeira correção Naquela primeira Execução que eu fiz Eu deixei a área No nível ideal Então vocês vejam O quanto O manejo Nessas áreas Em taxa variável É muito importante Tanto na questão Da manutenção Da fertilidade Para trazer níveis Equilibrados Como o aumento De produtividade E para finalizar Essa parte aí Isso aqui Já é um slide Que mostra Já puxando um pouco Mais um foco Da mesma área Só que é só Da parte irrigada Mostra assim Uma homogeneidade Da área Depois da aplicação E mostra Nos faz Nos traz Uma reflexão Muito grande Porque a produtividade Média Média da área Representa 86,5% Então se a gente Parar Pensar Que a produtividade Média da área É 70 sacos 86,5% Da área Quase Uma totalidade Da área Ela produziu Na média Ou acima da média Então o que eu fiz Eu além de Distribuir Esse corretivo Nesse caso Numa taxa Variável Na forma racional Eu consegui elevar Minha produtividade Da área Então é isso Nós conseguimos Melhorar muito Com o mesmo Praticamente Com o mesmo desembolso Em termos de valores Em reais Bom aqui Avançando rapidamente Passar um pouquinho Na parte De o que as máquinas Podem fazer hoje Na parte De Eletrônica Na parte De plantio Distribuição precisa De sementes Desligamento Linha a linha Sistema contra Sistema 5 Eu tenho que passar Rapidamente por isso Porque é muita informação Mas eu quero Passar um exemplo Rápido aqui Que tem um estudo Feito desde 2015 Pela questão Da precisão Da distribuição De sementes Isso é extremamente Fundamental Porque hoje Nós estamos Indo por um Quadro Onde a semente Ela passa a ser Um indivíduo Muito importante Cada vez mais A semente Carrega Em si Uma quantidade Um potencial Genético Elevado E cada indivíduo Hoje ele é tratado De uma forma Ele tem que ser tratado De uma forma Um quanto mais Adequada possível Para que ela possa Expressar o potencial E a má distribuição De sementes Ao longo da linha Ele mostra O quanto A gente está perdendo No caso do milho São trabalhos Científicos Trabalhos que mostram Que a cada 10% De acréscimo No coeficiente de variação Que o tolerado Seria o 25% O ideal seria Em torno de 20% E 25% Até ser tolerado Causa uma redução De 128 kg Por hectare Então isso É muito É muito Elevado E aqui mostra Então uma foto Bem Um slide Bem prático Onde nós não temos Uma boa distribuição Uma distribuição De uma máquina mecânica Onde ela não consegue Distribuir perfeitamente O que ela gera As plantas As plantas geram Espigas De milho Com deformidade Com menor tamanho E com produção Muito menor E aí Vamos voltar aqui Que me apressei E aí então Uma distribuição precisa De sementes Na época do plantio Além de trazer Uma economia muito grande Eu consigo Esse retorno Essa possibilidade No caso da cultura Do milho Esse era um Dos avanços Que teve Na parte de eletrônica Em máquinas Precisas Um outro grande avanço Que eu acho Que revolucionou O mercado É o desligamento Linha por linha Das máquinas A gente consegue Não só esse acabamento Muito bem feito Mas consegue Números extremamente Expressivos Na parte Na parte Econômica Tanto na parte De economia Quanto ao aumento De produtividade Então rapidamente Citar o exemplo Ali Fazer um cálculo Muito objetivo De uma área média De 600 hectares De soja A gente consegue Eu tenho uma prescrição Da empresa de sementes Que teria que Distribuir 274 mil plantas Por hectare Isso daria 13,7 sementes Por metro É um custo De 10 quilos Por equipe O custo De 10 reais Por quilo De semente Um espaçamento Normal na máquina De meio metro Um transpasse No mínimo Médio De meio De 5% Que a gente tem É mais Uma produtividade média De 40 sacos É uma produtividade Da região E um preço De venda De 100 reais Que é um valor Que já está superado Hoje No nosso dia a dia Que a gente sabe Hoje que a soja Está muito mais O que acontece A gente consegue Só em economia De semente Por colocar As 13,7 sementes Por metro Eu consigo Desligar linha Por linha E se eu somar A economia de sementes E mais sistema Contra Que é capaz De distribuir Uma semente A cada 0,1 metros Eu consigo Uma economia De 18,19 mil reais Um ganho produtivo Muito grande Porque eu não vou ter Transpass Não vou ter acúmulo De plantas Eu vou ter um total Em uma área muito pequena De 32 mil reais Vinícius Isso é um número Chocante Um número Que nos faz A pensar Por que Que as vezes A gente tem Muita perda Então Hoje são as oportunidades Que as máquinas Embarcadas com tecnologia Podem proporcionar Rapidamente Aqui na parte De pulverização Também Para passar Em todos os setores Para não ficar sem Vou apenas Colocar a questão Do desligamento Bico a bico As máquinas Hoje Tudo aquilo ali Que a gente falou Ali É muito importante Mas o bico a bico Ele é um Ele é um produto Hoje Que ele está Ao encontro Do meio ambiente Uma questão De economia E ele está Ao encontro Também Da questão Financeira Então São situações Onde hoje As máquinas embarcadas Vão fazendo Esse desligamento Linha por linha E isso Traz um retorno Muito grande Se a gente somar Tudo isso A gente tem Um retorno Se a gente for ver Hoje Que dentro De um pulverizador De uma máquina Quantos milhões De reais passa Dependendo do tamanho Da área A gente teria Sem sobra de dúvida Um investimento Numa tecnologia Dessa A parte De questão Do amassamento Que a gente tem Nas manobras São sensores Que fazem A máquina Fazer o giro Da roda traseira Na mesma Direção da roda Dianteira Enfim Nós temos Também a possibilidade De reduzir mais A questão do amassamento Nas áreas de manobra Em até 45% Então Tudo isso Isso é avanço Da tecnologia Da agricultura digital E indo para o lado Do final Aqui Eu acho que está aqui A cereja do bolo Na nossa Na nossa situação É a questão Da conectividade Interativa O que é possível Fazer hoje O Nelor Deu exemplo Mais cedo A questão De um trator Que Autônomo Trabalhando Totalmente De forma Sem necessidade De ninguém Operar Enfim Hoje Nós estamos Numa realidade Numa situação Prática Onde Nós conseguimos Fazer acesso Remoto Nas máquinas Através De uma Rede de internet Essas máquinas São acessadas Remotamente Pode ser Da fábrica Pode ser De uma concessionária Pode ser Por algum técnico Sem ir até a máquina Isso proporciona Economia Proporciona Qualidade E proporciona Eficácia E também Proporciona Exatidão Ou seja Nós não Temos mais Espaço Para errar E com essa Possibilidade De fazer o acesso Remoto Nós eliminamos Um fator Muito importante Que é A maior dificuldade Que eu vejo Hoje Na adoção Das tecnologias Que é A questão Do ser humano Que está Atrás Dessa máquina E que tem Uma dificuldade Muito grande Ainda Interagir Então Nós tiramos Dele Uma responsabilidade Que talvez Não foi dada Não foi dado O treinamento Não foi incumbido A ele Toda essa parte Que é uma parte Complexa E a indústria Puxa para ela E isso resolve Esse grande problema Então isso facilita A adoção Dessas tecnologias Hoje Com muito Com muito Com muito mais Praticidade Vamos dizer assim E retorno Bom A minha apresentação Era isso Passei bastante rápido Não sei como é que foi do tempo Estou aberto a perguntas Está ok Obrigado Marcelo Pela apresentação Muito boa A apresentação Também Boa Explanação Também Assim como Do Neylor E aqui Temos uma Pergunta Específica Sobre a tua Apresentação Considerando que A nossa Demática É quais as Contribuições As tecnologias Digitais Para a agropecuária Do futuro E como O Neylor Comentou Também Que quem não mede Não gerencia O Pilon Também falou sobre isso Então é necessário medir Mas a gente vê que Na realidade hoje Dados nós temos bastante Então com os sensores Com os equipamentos Então nós estamos Num dia com excesso De informação De dados Mas temos bastante dados Talvez Para poder Que esses dados Sejam transformados Em informações E essas informações Depois transformadas Em conhecimentos Sejam úteis E aplicados Às vezes tem uma distância Disso E aí A questão é As empresas No teu ponto de vista Elas tem essa Essa visão Porque uma visão Às vezes no primeiro momento Quem olha É o desenvolvimento Do equipamento Até às vezes Mas os relatórios Que ele tem Emite daqueles dados Às vezes não tem Uma qualidade Ou uma facilidade De compreensão Que possa auxiliar A tomar decisão Muitas vezes ele coleta Mas eu quero retirar Informações Ele não faz O software Não foi bem preparado Talvez o Sandro Possa falar nisso também Então eu queria ouvir Um pouquinho de vocês Nesse sentido Entre Para nós chegarmos No ponto De uma agropecuária Do futuro Onde todos os dados Que forem coletados Serem processados E com isso A gente ter Ser economicamente Mais viável Socialmente justo Naquela lógica Da sustentabilidade E economicamente correto Para isso A gente precisa de dados E dados processados Como é que vocês veem Essa questão Bom Isso tanto que é verdade Que nós não conseguimos Hoje Nós não conseguimos Não As máquinas fazem Todo esse processo Mas a organização De toda essa informação Ela te dá separado Tanto que isso Vem ao encontro Do que existem empresas Hoje Pelo menos tem uma grande Empresa no mercado A gente sabe que É permitido falar Num comercial Não é É a Monsanto Eu acho que o Nilo Já citou anteriormente É uma empresa Que está Ela criou um outro braço Um outro segmento Que está à frente disso Para organizar essas informações Então ela tem o sistema Field View Que é um sistema Que está Hoje Tomando conta Ou melhor Ele está organizando Toda essa Quantidade De informação gerada E disponibilizando De uma forma Prática O uso Da agropecuária Acho que isso É um ponto Que você tocou Muito fundamental Porque Muitas vezes A gente tem Uma quantidade enorme De informação E não sabe como usar Ou não sabe Ou não tem algum indicativo Dizendo qual é o melhor momento Ou qual é a melhor Situação a tomar Naquele momento E as decisões Elas têm que ser Basicamente como a máquina Faz a leitura E interpreta Elas têm que ser Em tempo real Elas não podem demorar dias Para ser processadas E serem executadas Então existem hoje Sistemas Não são todos Que acessam Mas enfim Já existe Já está se preparando Se trabalhando isso Um grande Um grande sistema Hoje que vai Aglomerar todas Essas informações E vai traduzindo Ele vai acumulando Informações de anos Do teu negócio Seja pecuária Seja Se for soja Se for milho Enfim Ele vai te acumulando As informações De todos os anos E a partir daí Ele vai te dizendo Olha Economicamente viável Naquele talhão lá Não é negócio Você fazer tanto Fazer um investimento Tanto em adubação De fósforo Porque o retorno Daquela área lá Não está te dando Não está sendo Não está sendo Vantajoso Se você colocar tanto Você não vai extrair tanto E assim por diante É uma enormidade De informações Que estão sendo Organizadas Para poderem Estarem disponíveis Para o doutor Tomar essa decisão A gente vê assim Só um comentário Até ouviu O Neylor e o Sandro Às vezes a resposta é O dado foi coletado Foi Ele existe Ele existe Onde é que ele está Ele está na nuvem Mas aí eu tenho que baixar Da nuvem Ele baixa em CSV Ou baixa em um Excel Com um monte de informação Como é que eu processo Como é que eu enxergo aquilo E às vezes Você até tem a iniciativa Das empresas De maneira geral E até de processar isso Mas a ótica Às vezes do produtor É um pouco Talvez não esteja tão alinhado Então aí é uma pergunta Na sequência Será que Não é necessário Um olhar Aí tem as técnicas De usabilidade Tem as técnicas de estudo Até de mercado De percepção De como que o produtor Enxerga Como é que ele vê Qual é a decisão Que para ele é relevante A gente já vê Algumas questões Sobre por exemplo Softures Alguém diz assim Aquele software é muito bom Por que ele é muito bom? Porque ele faz tudo Então se ele faz tudo É que nem Não voa bem Não corre bem Não nada bem Ou eu não preciso de tudo isso Ou às vezes é até caro O que é relevante Para o produtor Então talvez Eu imagino Uma hipótese As empresas Que caminharam nesse sentido De simplificar Enxergar os processos Enxergar qual é Tomar a decisão relevante Do produtor E fazer Softures Que considerem isso Elas vão estar saindo na frente E aí sobre isso Eu queria ouvir também Rapidamente O Nelho e o Sandro Pode ser Bom Eu gostaria de trazer Uma palavra Que eu acho que Tanto o Nelho Quanto o Marcelo Abordaram bastante Que é a questão Da variabilidade Eles falam muito Tem variabilidade E o que acontece Quando a gente tem dados É que a gente Também tem variabilidade Tem variabilidade De tipos de dados Variabilidade De características Do produtor Variabilidade De cada situação De cada produtor E isso aí Precisa ser tratado E não existe O que a gente Chamaria de bala de prata Ou software Que vai resolver tudo Em todas as condições Então sem dúvida Nesse Essa pergunta Mostra que claramente A gente tem uma brecha Muito interessante Para atuar Para desenvolver Softwares Que sem dúvida Nenhuma Vão ter que utilizar Inteligência artificial Para conseguir saber Dentro daquela Grande quantidade De dados Que tem Quais são Os mais relevantes Para cada Decisão Que o produtor Tem que tomar Sem dúvida Hoje Seria uma área Que os engenheiros De computação Que a gente Está formando Aqui na região Na Unipampa Por exemplo Os mestres Em computação Aplicada Podem estar Criando suas Startups E trabalhando Nesse nicho Com ótimas Perspectivas De sucesso O que eu vejo Existem Além da Monsanto Que o Marcelo Falou Existem outras Iniciativas Também Grandes Companhias Estão de olho Nisso Porque é um filão Bastante grande Não só no sentido De oferecer Soluções Porque essas Soluções Elas são Em boa parte Criadas regionalmente Isso que o Sandro Falou É parte Do nosso Objetivo Embrapa E Unipampa Se uniram Para utilizar Essa formação Regional Na busca De soluções Então São soluções Que são Interdisciplinares E elas são Regionais Existem Características Do ambiente E do modo De produção Que Fica muito Difícil Você fazer Generalizações É lógico Que em alguma Parte Essas Companhias Ou essas Plataformas Abrigam Essas diversas Informações Mas realmente Quem vai Transformar Aquilo em Informação Muitas vezes Vai ser Feito de uma Forma regional E isso Está sendo Acho que Até pensado Também Porque se você For ver Tanto a Microsoft Como O FieldView Quanto Outras Plataformas Que a gente Vem Informação Por aí Elas Estão Já Nascem Com o Conceito Aberto Para Abrigarem Essas Soluções Então Acho Que esse É um Caminho Que a gente Tem espaço Para avançar Sobretudo Sobretudo Porque como A gente Estava Mostrando Naquele Primeiro Slide O conhecimento Agronômico Ele ainda Tem que ser Adaptado Para essa Nova Tecnologia A gente Tem Muitas Coisas Estão sendo Feitas Em termos De acerto E erro Mas com base Num conhecimento Que não se Aplica Mais Como eu falei As curvas De crescimento Das culturas Que foram geradas Com homogeneização Do solo A mistura Do adubo Com a terra Até homogeneizar A gente Não ocorre mais O plantio É feito Em grande escala Em semeadura Direta Então Esse é um Dos aspectos Outros aspectos É a questão Da variação Entender Essa variação Então Como ela se dá Nesse tipo De solo Nosso Aqui Por exemplo Da campanha Que é diverso As estratégias Que o prestador De serviço Com conhecimento E o produtor Vai poder Adotar São diferentes Do planalto Onde a gente Tem mais homogeneidade Na distribuição De umidade Do próprio Desenvolvimento Das raízes Então São essas Particularidades Que eu acho Que vão dar Condições Para que Se desenvolvam Soluções Regionais Ok Nelor Interessante Quando falam Na variabilidade O Sandro Comentou O Marcelo Também Tratar os diferentes De forma diferente Porque talvez Esse seja um dos desafios Que temos Como vocês bem apresentaram Porque como a média O tratar pela média Então eu acabo Não conseguindo alcançar O objetivo E quanto Quanta economia Temos Marcelo Marcelo comentou E apresentou Ali alguns números Economia Quanto consegue identificar Então na realidade O que está se colocando Lá É o que precisa Só que Uma determinada área Ou animais Estão recebendo mais E outros Estão recebendo menos Então alguém está recebendo Em excesso E alguém em falta Na média está bom Mas tem gente que está sobrando Tem gente que está faltando Então a equidade Disso Estaria não Tratar todos iguais Mas tratar os diferentes Conforme a necessidade De cada um Talvez assim Vão ser mais Econômicos E mais racional No uso desses recursos Ser mais eficientes E com isso atingir A nossa agropecuária do futuro Que é ser Atingir todas as metas Em todas as áreas Não só produtivas Mas também econômicas E ambientais Então agora Obrigado Mais uma rodada Vamos para a nossa Terceira Terceira apresentação Que agora É de longe Não está aqui conosco Mas está junto Conosco Mas de forma Virtual Que teremos agora Uma apresentação Do Alexandre Deibler O Alexandre Deibler É diretor da Agronatura Assessoria E vai estar fazendo A sua apresentação Eu peço Que o Alexandre Também cuide O tempo E a gente poder Fazer essa Essa apresentação E depois O debate Certo pessoal Muito boa noite É uma satisfação Muito grande Estar participando Com vocês E muito Nos enaltece De poder Trazer A nossa Contribuição Para essa temática Trazer A nossa visão O nosso posicionamento O nosso entendimento Em relação A esse assunto Antes de começar Diretamente A apresentação Dos slides Eu só queria Checar Se realmente Estão me escutando bem Sim Perfeito Sim Estou escutando bem Perfeito Então eu já vou Compartilhar a tela Aqui Nesse momento Tela está visível Sim está visível Tudo ok Ok Dando prosseguimento Então Então Trouxe Algumas Algumas Soluções De forma A crescer Um panorama Dentro desse contexto Dentro do contexto Da gestão Localizada Dos processos Agropecuários Realizado Através Da variabilidade De fatores De produção Então Dentro desse contexto Eu trago Algumas soluções Entre elas O escaneamento De lavoura Pulverização Manejo De nitrogênio E mapeamento De fertilidade Então Mais especificamente Em relação A escaneamento De lavoura Isso é realizado Através Das nossas práticas Um vante Que é um veículo Aéreo Não tripulado Como vocês podem ver Aqui na figura Ao lado O equipamento O aviãozinho E aqui Onde vai embarcado Nesse vante Um sensor Multispectral Como é que funciona isso Esse aviãozinho Ele percorre Faz um sobrevoo Em toda a área Onde vai tirando Fotos sequenciais Como está sendo representado Aqui nessa imagem Posteriormente a isso Essas imagens Essas imagens São processadas E são gerados Índices agronômicos Mas na verdade O que que a gente Está praticando aqui Está praticando Uma espectroscopia Ou seja Uma medição Do espectro Da radiação Mais especificamente Uma reflectância Do dossiê Vegetativo Das plantas Expressos Através De índices agronômicos São diversos Os índices agronômicos Mas mais especificamente Aqui o mais clássico O NDVI Então o que que a gente tem Cada alvo Que nesse caso Aqui uma planta sadia Uma planta doente Apresentam Um comportamento Espectral Então aqui A gente tem Um balanço De reflectância Um balanço De radiação Um docel De uma planta sadia Em contrapartida Um docel De uma planta Doente Analisando isso E espacializando Esses índices De vegetação Então o que que a gente Consegue observar A variabilidade Como já tem sido Debatido Anteriormente A variabilidade espacial Desse índice De vegetação Mais especificamente Aqui O NDVI Certo? Então o que que nós temos Aqui uma área De praticamente 2 mil hectares De soja Mateada aqui Na região De bagé Então olhem Percebam A intensidade Da variabilidade Dessa área de soja No período Em que foi feito Esse levantamento E o que que nós Estamos mensurando aqui? Atividade fotossintética E estrutura celular Ou seja Popularmente Chamado Saúde De vegetação E como é que a gente Utiliza isso? Que é Sensoreamento Remoto É sinônimo De validação A campo Não existe Sensoreamento Remoto Se não Houver uma Validação A campo Então o que que se faz? Se faz O voo da área Se geram Os mapas De índice De vegetação E se vai a campo Validar O que que representa Cada condição Daquela Detectada Espacializada Através Do mapa De índice De vegetação Então aqui Mais especificamente O que que nós temos aqui Apresento Duas condições Uma Como está vendo Aqui nesse Pontinho azul Um docel Um índice Mais Mais favorável Um índice Mais alto E aqui nessa outra Posição O índice Mais Deficitário Um índice Mais baixo O que que nós temos aqui A foto representativa Daquela posição Daquele ponto Uma soja Bem desenvolvida Bem estabelecida Com um bom vigor E aqui nós temos Uma soja Mais desmerecida Uma soja Com um crescimento Mais excitado Inclusive Com falhas De plantio E o que que você Constatou Como um todo Como um todo A predominância Nessas classes Nesses níveis De índice Assim Mais favoráveis O que? É Plantas mais excitadas Abrir um espaço Para matar Pouca edição Então isso ficou Muito bem caracterizado Então em função Disso Se partiu Para a aplicação Dessa informação Então Possem Possem E a esse Imaginamento Geração Desses mapas De índice De vegetação Qual é o próximo passo? É a classificação Do índice agronômico É a classificação Do índice Na verdade A classificação Da imagem Então aqui nós conseguimos O que? Quantificar Essa variabilidade Como está Expresso Aqui nesse quadro Então com potencial Desde baixo A alto E até a proporcionalidade Dentro de cada um Então percebam Que nós Segmentamos Aqui A condição De desenvolvimento Dessa Dessa área Como um todo Isso é extremamente Importante Para termos Uma compreensão Da situação Real Dessa área De cultivo Então Ainda Derivando Daquela imagem Classificada Então eu Setorizei Eu setorizei Uma região Em específico Para a gente ter Uma escala Mais adequada Para visualização Então aqui Abrir um espaço Para uma competição Então aí nos conduziu Para essa solução Aqui Que é o que? Uma pulverização A taxa avaliada Como os colegas Anteriores Já mencionaram Alguma coisa Nesse sentido Mas aqui A aplicação prática Disso Numa condição Real Numa situação Real Então o que Nós temos aqui O que Que se extraiu Na esquerda O que a gente tem A imagem Classificada E na direita O que nós temos A prescrição Com base Na classificação Então Nesse contexto Se fez o que? Se isolou Três classes Para operacionalizar O processo De aplicação Nós temos aqui Elas Se vocês terem ali O que está em Laranjinha Amarelinho E vermelhinha Na esquerda É onde vai haver Algum nível De pulverização Na direita E o que Que a gente está Conseguindo com isso? Tchê E eficiência No processo De pulverização Uma dessecação Em pós-emergência Então Qual é A mensagem Aqui Dessa prática Gestão Localizada De pulverização Aqui nós estamos Praticando Fazendo pulverização E não chega em 25% Da área E num esquema Normal Isso aí Esparia Em área total E além disso Algumas outras Questões Pertinentes Dentro desse contexto Em função Do dessecante Estamos expondo A cultura Da soja Expondo menos A cultura Da soja A molécula De glifosato Por exemplo Então isso É uma vantagem Então a questão De diminuir A carga De defensivos Do ambiente Também é outra vantagem Sem contar A questão Econômica Da operação Sete minutos Avançando Avançando ainda Dentro Da questão Da espectroscopia O que nós temos? Um manejo De nitrogênio Em pastagem Aqui um caso Prático Um mapa De índice De vegetação Na imagem Da esquerda Onde nós temos O que? Uma pastagem De pestuca Onde você percebe O que? A bordadura Prejudicada Por alguns Fatores E na direita Mais uma vez É transformando Uma imagem Em informação Aplicada Ou seja Num mapa De prescrição De nitrogênio Taxa variada O que nós conseguimos Fazer aqui? Recuperar Recuperar O potencial Produtivo Em função De que Essa pastagem Estar no estágio De desenvolvimento Inicial Em V4 V5 E V6 Então o que nós estamos Conseguindo fazer Com essa prescrição? Estimulando Um afiliamento Nas regiões Mais favorecidas E oportunizando Um equilíbrio Um equilíbrio Um potencial E equilíbrio No início Do desenvolvimento Isso vai se acarretar Esse efeito Até o final Da condição Do cultivo Não poderia deixar De falar Também Do emprego Do sensoreamento Remoto No mapeamento De fertilidade Do solo Então O que eu trago O nosso entendimento A nossa experiência Em relação A essa solução? Olha aqui Então aqui Eu tenho Resumidamente Aqui Uma malha Amostral Direcionada Uma malha Amostral Tecnológica Uma malha Amostral Muito bem Definida Então o que nós temos Aqui? Para vocês entenderem Nós temos aqui Duas camadas De informação A terceira São os pontos Mas a primeira E a segunda camada De informação Quais são? Não sei se conseguem Perceber um detalhe Mas a altimetria Da área em questão A altimetria E a segunda camada De informação É o que? É um índice de registração Que está nos mostrando o que? Chega Representando o que? O comportamento da cultura Naquele momento Então nos dá Muita clareza Na questão De distribuição espacial Desses pontos E o que nos beneficia? De que forma Isso nos beneficia? Uma malha Amostral Mais refinada Onde cada ponto É muito bem pensado Cada posição É muito bem definida Nos conduz ao que? Tinha uma sensibilidade Maior Para a detecção Da variabilidade Nos possibilitando A tratar Com muita propriedade Da questão Da variabilidade E aqui O que eu trago aqui? A prescrição De calcário Volomítico Então aqui O que a gente consegue Aqui? Já foi discutido Pelos colegas Já foi debatido Anteriormente Mas eu faço Uma complementação É a racionalização Do uso do insumo Nesse caso Em específico O que nós temos aqui? Tinha 50 hectares Despensando O uso do calcário Nós temos aqui A possibilidade Se fosse o caso De conduzir Ações localizadas Tinha Não tem o recurso Para investir Nessa totalidade De calcário Está sendo presbido O que me abre Possibilidade aqui Para fazer Setorizar a ação Tinha Vou lá Onde está pior Quanto por cento Eu tenho Daquilo ali Está ali Está do ladinho Ali na legenda 20% Eu vou atacar O que está Estrangulando Vou atacar Essa deficiência Mais acentuada Eu estou fazendo O que aqui? Gestão localizada De processo Que é o caso Da aplicação De calcário Do domingo A racionalização Do insul Vamos colocar Mais onde precisa Mais Menos onde precisa Menos Ou seja Investir Mais onde precisa Mais E reduzir Investimento Onde precisa Menos Outra questão que eu trago aqui é a questão já entrando num conceito aqui de manejo, manejo de fertilidade num conceito desses temas. Isso engloba claramente a integração lavoura-pecuária, saindo daquele esquema de adubar soja para produzir soja. Não, a gente tem que pensar numa questão de sistema e essa ferramenta nos proporciona de forma concreta isso. Então tem várias estratégias para manejar, por exemplo, o fósforo considerando o sistema. E mais uma vez, há a questão da detecção de variabilidade do fósforo mais especificamente. E ainda, uma consideração final aqui em relação à questão de manejo de fertilidade do solo, com base na variabilidade. Nós temos aqui uma máxima, que é o quê? Na área da esquerda, uma amostragem feita em 2019. E na direita, a reamostragem agora, no mês de setembro. O que se observa claramente? Em dois ciclos, olha a evolução que nós tivemos nesse cenário do fósforo, que é um dos nossos gargalos aqui na região. Passamos de uma condição de baixa a muito baixa para um nível superior, uma condição de médio, para quase alto, em dois ciclos de cultivo. Olha o que se conseguiu. Homogenização. Homogenização dos níveis de fósforo. Então, são essas estratégias que nos norteiam nesse sentido, nos beneficiam nesse sentido. E essa seria uma das vantagens mais relevantes de um trabalho de manejo de adubação à taxa variada. 15 minutos, Alexandre. O nosso prosseguimento não poderia também deixar de falar a respeito de zonas de manejo. O que nós temos aqui, brevemente falando, só para entender o nosso posicionamento em relação às zonas de manejo. O que nós temos aqui? Uma propriedade em que foi segmentada em duas zonas. A zona mais clara e a zona com tonalidade mais esverdeada. Então, veja o que a gente tem. O pulo do gato aqui, nós temos dois níveis de recomendação, considerando para cada zona, mas não deixando de considerar a intra-variabilidade de zona, que é extremamente importante, porque normalmente o que você faz? Na zona A, eu vou conduzir de uma forma. Na zona B, eu vou conduzir de outra. Mas aqui não, nós não estamos deixando de considerar a intra-variabilidade das zonas. E além disso, estamos conseguindo, através desse formato aqui, fazer uma aplicação considerando esses níveis de fertilidade, para as duas zonas. E ainda, gente, já, quase já, tendendo aí a encerrar essa apresentação, o que nós temos aqui? Não poderia deixar de falar também, dentro da nossa ótica, o manejo de irrigação, em sistemas agropastoristas. Nós temos que enxergar a variabilidade dentro de um sistema irrigado. Nesse caso aqui, mais específico, o que nós temos? A variabilidade de classe textural. Nesse caso, um mapa de variabilidade de areia da área. O que isso nos diz em relação ao manejo de irrigação? O que nos diz? O que nos diz? A variabilidade, nos mostra a variabilidade da capacidade de água disponível nesses solos. Ali nas regiões de vermelho, onde é mais arenoso, obviamente vai haver um secamento mais cedo da unidade. do que na região mais verde, mais verdeada, que é uma mancha de solo mais pesada. Então, nós temos que enxergar isso aí para realmente conseguir aquele objetivo maior, que é a uniformização de produção em sistemas irrigados. Outra questão extremamente importante, monitorar devidamente cada classe, ou seja, posicionamento dos sensores que vão nos mensurar aí a variabilidade dessa unidade, ou a umidade do solo. E além disso, dentro do contexto da agricultura digital, o que nós temos aqui? Tinha a possibilidade, através desse sensorzinho aqui da direita, que vocês estão vendo ali na imagem de cima, o que nós temos a possibilidade? Acompanhar em tempo real essa variabilidade de umidade, nos auxiliando, nos auxiliando assim significativamente na tomada de decisão em relação às ações aí da educação. E ainda, e ainda, muito pouco é praticado aqui na região, que é praticamente nada, mas é um anseio que eu tenho de colocar em prática, lá para cima, isso aí já é largamente utilizado, mas aqui ainda não, é uma questão do tráfico controlado, através de quê? Linhas de plantio, o que se mostra? Uma região, vocês podem ver aqui pelo cenário, regiões com declive, olha só o formato das linhas de plantio, em S, isso traz uma série de benefícios, provavelmente, nós iremos colocar um projeto aí em campo esse ano, existe uma expectativa para isso, certo? Então, o que nós temos aqui? Plantio em S, de soja, principalmente em relação à mitigação do deste hídrico, de qualquer ação na nossa região aqui, em pró de minimizar o impacto da seca, é muito bem-vinda, o que nós estamos possibilitando aqui? Tinha uma resistência contra o fluxo superficial de água, melhorando o aproveitamento e efetividade da chuva, que são escassas, no período principal, tem maior exigência da cultura, além disso, controlando a erosão, nós vamos ter fluxo de água no sentido da descida, em função da linha de plantio, está descendo, e outra questão também, extremamente importante, maximização da operação, tinha o maquinário não vai andar mais suave, não vai andar contra o morro, com exigência de potência superior, então, tem uma série de questões, também está, obviamente, dentro desse contexto aí, de tecnologias aí, na agropecuária. Gente, e não me estendo mais, tá? e eu trago aqui uma frase que eu... Tinha que é... tem muita relevância, que é o quê? Tinha, na insanidade, é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Isso é... chega a ser uma... uma provocação para quê? Para o pessoal se alertar e realmente começar a buscar entender ou empregar em algum nível, em algum nível de tecnologia nas suas propriedades. mas, em resumo, se a agricultura digital, a agricultura 4.0, o que significa isso? O que significa? Qual é o entendimento em relação a isso? Ou seja, o nosso entendimento em relação a isso? Que nos permitir uma compreensão do seu sistema, uma compreensão das suas áreas, entender, entender o seu sistema via utilizando o quê? A racionalização dos manejos. Então, o fundamento maior no nosso entendimento é esse, gente. Então, é esse. E a tecnologia está aí. Está aí à disposição. E, obviamente, algumas delas sendo empregadas em maior ou menor grau em nível de propriedade. Está bem? Não me ensino mais. Eu não sei quanto tempo deu a minha apresentação. Passou um pouquinho. Acabei me cedendo um pouquinho. Mas, muito grato aí pela atenção e fico à disposição. Está ok. Obrigado. Obrigado, Alexandre, pela brilhante apresentação também. como os demais. É bem interessante. Imaginando um pecuarista olhando para as suas apresentações, ele podia estar fazendo uma analogia assim, por exemplo, com os animais dele. Assim como ele falou, que tem a variabilidade animal, pesagem, que é interessante. Mas a gente sabe que quem produz carne, gado, na pecuária, de corte, um exemplo, ele trabalha com relação solo-planta-animal. Então, ele também precisa conhecer e também melhorar o solo dele, ou seja, os pastos dele. Precisa melhorar também as pastagens dele. Isso também é investimento e também é retorno econômico. E aí vem uma pergunta para ti e também para os demais colegas, em dois aspectos. Um, se o pecuarista, na tua ótica, ele tem demonstrado interesse e se esse interesse tem aumentado, e como tu atende diversas empresas, propriedades rurais, se tu tem também pecuaristas que fazem isso não só na agricultura, mas também na pecuária, e caso tu não tenha, se tu está percebendo isso, um interesse maior, porque, como o Marcelo comentou aqui, também vai ter um benefício econômico. E para os demais colegas aqui também que queiram fazer uma abordagem nesse sentido, o que fazer para envolver também a pecuária, considerando que 22% do território do Brasil nós temos um nível de pecuária. E esse percentual não é diferente no mundo, ou seja, em termos de área, nós temos muita área com pecuária. E se aplicarmos essas técnicas de variabilidade na pecuária de forma que seja viável economicamente, também vão ter resultados positivos. Como é que tu vê essa questão? E depois a gente passa também para o Marcelo, o Nelor e o Sandro. Isso é isso. Nitidamente, esse processo está acontecendo em relação aos pecuaristas buscarem essas soluções, buscarem a tecnificação dos seus processos. isso está acontecendo e a gente vem percebendo que a gente está no mercado de trabalho, vem percebendo ano a ano um incremento na nossa carteira de clientes, de pecuaristas buscando aprimorar os seus processos. E vem obviamente melhorar a eficiência de investimento, melhorar os resultados. sem dúvida nenhuma isso tem acontecido aí, claro, tratando em específico da classe pecuarista. Isso aí obviamente está acontecendo e é muito nítido. Tem um percentual disso, Alexandre, só assim, o que seria de produtor dentro da tua carta de clientes aí? 10%, 20%, 30%, 2%, que são pecuaristas? Em torno de 30%, 30%. Tá ok. Tá interessante. Ok, obrigado. Agora fica à disposição para o Marcelo, o Ney, o Orale, o Sandro, queiram dar alguma contribuição nesse sentido de o que fazer ou de que forma então que a pesquisa, se ela está voltada para também a questão de pecuária e de forma que o produtor pode ver isso como positivo e também a questão da engenharia da computação, alguma ferramenta ou algo específico, vocês veem que já existe disponibilidade nisso no mercado, também vale para o Marcelo, o Pilão, o interesse das empresas em focar em da pecuária ou está muito incipiente? O recém está começando. Bom, Vinícius, eu considero, não tenho um grande conhecimento assim nesse sentido de que se está evoluindo muito em termos de equipamentos e softwares na parte de máquinas, enfim, para a pecuária. Mas eu queria abordar, fazer um link aí e acho que o que é muito importante é o momento que nós estamos vivendo hoje, um momento econômico, um momento da valorização dos produtos, da produção primária e acho que é um momento de transformação, um momento de virada, um momento único que está a estabelecer uma nova era, no meu entendimento. A gente não vê mais nenhum produto da agropecuária com preço abaixo como se trabalhava há pouco tempo atrás. Eu, pelo menos, conheço. E isso, de uma certa forma, ocorreu por N fatores que não vamos aqui mencionar, não vamos entrar nesse mérito, mas nós temos, claro, daqui para frente que nós temos um novo cenário econômico, principalmente para as culturas e para a pecuária. Para a agropecuária de forma geral. o que eu acho que vai ter que o produtor para se manter ou para ficar ele vai ter que acabar investindo, ele vai ter que quebrar o paradigma, como tu falou ali atrás. Por quê? Porque ele está tendo uma oportunidade de remuneração, coisa que ele não tinha até então. Se a gente for falar e ver, por exemplo, o caso do preço do quilo do boi, da carne, enfim, até então ele não tinha essa oportunidade. ele vinha sempre num viés de baixa remuneração pela atividade, ele não tinha condições de investimento. Bom, hoje o que ele tem? Ele tem uma possibilidade, porque ele tem uma melhor remuneração. Vai caber a ele é tomar essa decisão e tomar uma atitude de buscar a informação correta no lugar correto e investir melhor esse retorno que ele passa a ter a partir do momento que nós estamos vivendo, volto a dizer, eu acho que a gente não tem mais como ter aqui pra frente preços baixos de carne, nem de leite, nem de ovo, nem de, enfim, um produto nem é o grupo equário. Então, ele tem que aproveitar essa oportunidade. Pra resumir a história, ele tem que aproveitar esse momento que ele tem remuneração e buscar fazer de forma mais eficiente, porque pode ter certeza, os custos vão subir. e ele pode ser tirado do processo do mercado, do segmento dele, se ele não se tornar mais eficiente. Estamos, num momento, vivendo uma zona de conforto, financeiramente, pela remuneração, mas se nós não nos tornarmos eficientes, nós vamos sair fora desse negócio. Eu acho que, durante muito tempo, a pecuária feita de forma isolada trabalhou numa dimensão diferente da agricultura. Menos submetida a risco, menos, mais segura, e muitas vezes a gente vê a própria família, o pecuarista, se ajustando a uma baixa remuneração em função desse perfil. Isso funcionou por um tempo, enquanto as propriedades eram maiores, e a gente vai tendo a divisão, a necessidade de uma intensificação, e, ao mesmo tempo, a gente vê uma oportunidade da agricultura, por essa razão que o Marcelo falou, os produtos valorizados, então, isso cria uma pressão também para que, muitas vezes, ou o antigo pecuarista se arrisque na agricultura e passa a trabalhar de forma conjunta, que, no nosso ponto de vista, os sistemas entregrados, eles são os que conseguem, ao mesmo tempo, trazer um pouco de estabilidade frente ao risco e ter uma diversidade de produção melhor, a gente vê que, ao longo dos anos, quando existe essa flutuação de preço, um produto acaba compensando o outro, então, dá uma segurança maior. Por outro lado, a gente vê até as pessoas, os agricultores que vieram para aqui, para a região, para fazer agricultura, adotarem a pecuária, porque, muitas vezes, numa tradição de fazer culturas de inverno, culturas de verão, diante da situação que se coloca da região, do tipo de solo, com dificuldade de drenagem, alguns problemas para a condição de algumas culturas de inverno e tem, na passagem, uma capacidade de diversificar, acabam adotando. Então, a gente vê essa mistura e é muito interessante que isso ocorra, realmente, porque sempre tem aquele paradigma também da exportação, pouca pela pecuária. Mas esse pouco, ao longo de décadas, ele representa uma degradação que, muitas vezes, vai levando à perda de produtividade e, se você não reage, você fica refém de entregar a sua terra para outra pessoa fazer um bom uso dela, que vai fazer a agricultura e, no passar de algum tempo, essa terra troca de mãos. É isso que a gente vê com certa frequência. Então, é importante que se aproveite esse momento que o Marcelo falou de boa troca, de buscar informação. Essa resposta, ela ocorre de maneira bastante rápida. Vamos realmente, se não for o caso do próprio pecuarista fazer essas intervenções, buscar o parceiro e ver dentro das limitações da sua área também o que é justo em relação à capacidade de produção e no arrendamento, se estabelecer uma relação realmente de produtividade, um pacto para que isso vá durar bastante tempo e possa trazer benefícios. A gente sabe e a gente mostra que tem variabilidade de solo aqui que impõe restrições muitas vezes severas em boa parte da produção. Então, a gente olha aquela área, aquela área não produz de uma forma igual. A gente vai ter 15, 20% que estão produzindo abaixo, o produtor está plantando e está tendo prejuízo. Se não se olhar para isso e não se tomar uma decisão que seja eficiente do ponto de vista de sistema para poder nutrir melhor os animais, entrar com esses animais mais cedo, fazer um planejamento integrado, as coisas tendem a ficar ruins ao longo do tempo. Então, acho que é uma boa oportunidade aproveitar essa boa relação de troca de insumo e produto para que possa se fazer um planejamento, buscar esse conhecimento que o Sandro falou, buscar capacitação, orientação e se mudar o perfil. Porque, se não, eu concordo com o Marcelo. É um caminho ruim, digamos assim. Ok. Bom, o meu ponto de vista é um ponto de vista que é mais da área tecnológica, propriamente dita, do que um ponto de vista do agro, como dos demais colegas. Mas o que eu enxergo? Eu enxergo que talvez até o atual momento não tenha se justificado o uso em pecuária muito pelo lado do custo. Porque quando a gente vai pensar em colocar um GPS dentro de um implemento, o custo do GPS em relação ao custo total do implemento é muito baixo. Então, justifica colocar isso ali. Agora, se em um determinado momento eu pensar que eu tenho que implementar aquele mesmo GPS, um sensor de GPS em cada um dos animais que eu tenho, o custo é muito mais representativo. Então, eu acho que muito em virtude do custo da tecnologia, não se evoluiu tanto na pecuária até o presente momento. Mas concordo plenamente com o Marcelo, com o Neylor e com o Alexandre que se precisa pensar em fazer as coisas diferentes. As coisas não podem mais ser feitas do mesmo jeito. Então, tem que se buscar a adoção dessas tecnologias para poder ter um melhor controle dos processos, pensar em utilizar, o Marcelo falava da telemetria nos equipamentos e a gente tem que pensar na biometria para os animais. Eu poder ter sensor que está medindo movimentação do animal, que está medindo a temperatura corporal do animal, acidez do rumen. Então, tem que pensar nesse tipo de coisa também. Agora, certamente, o custo disso aí é mais representativo do que é na área da agricultura. Então, é algo que eu imagino que ainda vai demorar um pouquinho para evoluir, mas eu acho que com certeza tem que se pensar nesse tipo de coisa. Ok, obrigado. A gente teria, se tivesse mais tempo continuando nesse debate aqui, está bem interessante, mas vamos ter que passar de imediato para o Sandro, para a nossa última apresentação. E, enquanto o Sandro vai se preparando, eles vão reforçando a questão econômica realmente está num momento bom e quando está num momento bom é o momento de se pensar e se planejar o futuro. Quando está numa crise, algo difícil, a gente também se planeja, também se organiza, mas acho que aproveitar isso, como o Marcelo comentou, os preços reagiram, mas o custo ainda não. A gente sente já que o custo de alguns itens está começando a subir, mas ele está um pouco atrás, tem um delay aí. Então, acho que é interessante aproveitar essa oportunidade e de melhorar a fertilidade dos seus solos que isso responde, responde em pastagem, em termos de produção de matéria seca e também produção de carne. Sandro, então agora temos o Sandro, Sandro Camargo, professor da Unipampa, fazer também a sua explanação considerando essa parceria entre a Embrapa e a Unipampa do mestrado. Para quem não sabe, temos o mestrado de computação aplicada, um mestrado recente, está iniciando, temos alguns alunos que já defenderam, voltado para questões e problemas do agronegócio, então temos essa parceria com a Unipampa. Sandro, fica à vontade. Tudo contigo. Obrigado, Vinícius. Bom, pessoal, então a ideia aqui para finalizar essa discussão toda que eu vou abordar, como eu falei anteriormente, com um ponto de vista um pouco mais de quem é de um contexto mais tecnológico. Mas a ideia geral que a gente tem, o que o conhecimento popular nos diz é que o olho do dono é que engorda o boi. Então, a gente enxerga muito o que esse ditado quer dizer, no sentido que o dono, que é o principal responsável pela empresa rural, ele precisa estar de olho em todos os detalhes para que ele procure analisar onde é que está tendo desperdício, como que cada processo pode ser feito da melhor forma. Ele é o principal interessado na lucratividade do negócio. Então, esse ditado popular, eu acho que ele nos diz muita coisa e aliado a isso que a gente enxerga é que a complexidade da gestão das empresas rurais está cada vez maior. A gente está preocupado com globalização, a gente está concorrendo com produtores que estão do outro lado do mundo. Daqui a pouco o governo do nosso país muda a carga tributária, aumenta a carga tributária, ou o governo do país vizinho muda a carga tributária também. Isso aí impacta decisivamente na gestão das empresas. Então, hoje, se a gente pensasse, talvez, há 20, 30 anos atrás, o proprietário rural estava preocupado com a sua empresa prioritariamente. Hoje em dia, ele tem que estar preocupado com o que o mundo está fazendo. Então, isso aí torna a gestão das empresas rurais hoje muito complicada. dentro desse contexto que a gente tem a inserção das tecnologias. A gente sabe que o olho do dono não pode estar analisando o negócio inteiro, porque tem muita coisa para ser analisada. Só que a partir do momento que a gente começa a utilizar a tecnologia, que a gente tem sensores, que a gente tem câmeras, que a gente tem drones que podem analisar toda a nossa propriedade, a gente tem diversas tecnologias permitindo que a gente colete informações, colete dados do que está acontecendo dentro do nosso negócio e aí o produtor vai poder ter mais conhecimento para poder tomar a melhor decisão possível para cada situação. Eu acho que o Neylor, Marcelo e o Alexandre já abordaram muito bem isso aí, de como eles conseguem fornecer dados para o produtor tomar a melhor decisão. Só que também a gente teve uma pergunta nesse mesmo contexto. Eu estou sendo afogado pela quantidade de dados que eu estou recebendo e eu não sei mais que tipo de dado eu tenho que analisar para tomar a melhor decisão. Então, isso aí é algo que nos complica muito a situação do produtor porque não quer dizer que quanto mais dados ele tem melhor vai ser a decisão dele porque ele tem que ter o discernimento de saber quais dados ele precisa analisar para tomar cada uma das decisões. Então, o que eu queria salientar aí no início é que esse cenário ele é extremamente complexo e da mesma forma que a tecnologia hoje ela está nos ajudando a coletar dados ela também precisa nos ajudar a tomar as decisões. não posso deixar toda a decisão nas costas do produtor. Em termos de tecnologia que a gente tem eu acho que já foram muito bem abordadas aí a gente tem diversas tecnologias de coleta de dados GPS sistemas de informações geográficas imagens de satélite de drones câmeras embutidas e implementos sensores dos mais variados tipos tanto sensores que podem estar embarcados em implementos quanto sensores de biometria que podem ser colocados nos animais e tem toda a parte de gestão de dados e tomada de decisão que hoje em dia o produtor tem que ter suporte de um sistema de informação de um software ou de um aplicativo especializado que possa ajudar ele a analisar toda essa quantidade de dados para poder tomar a melhor decisão naquele contexto. a gente ouve falar muito em nuvem também que também é outra tecnologia que tem ajudado muito que os dados eles podem se tornar acessíveis de qualquer lugar e fusão de dados que é outro recurso muito interessante porque eu posso hoje em dia estar coletando dados meteorológicos de previsão do tempo que são bases de dados abertas dados governamentais que também podem estar auxiliando no meu processo de tomada de decisão então eu posso estar coletando dados de diversas fontes diferentes e não somente os dados que eu tenho dentro da minha propriedade e isso pode me ajudar no processo de tomada de decisão e para finalizar a ideia que eu queria apresentar aí que é dentro do contexto das soluções regionais a gente fala de agropecuária do futuro que é um termo extremamente amplo é difícil até a gente conceituar o que é a agropecuária do futuro mas se a gente puder tentar separar um pouco esse termo em elementos menores o que a gente vai considerar que a gente tem tecnologias do futuro que já foram muito discutidas aqui a gente tem processos do futuro que o Naylor também abordou aí que o produtor ele precisa pensar de uma forma diferente de como tomar a decisão dele como agir dada a nova realidade que ele tem e a gente tem as pessoas do futuro a questão é o produtor hoje está preparado para utilizar essas tecnologias e explorar elas da melhor forma possível então isso é uma questão muito ampla que certamente a gente demoraria várias horas para discutir isso e a resposta realmente não é fácil algo que dentro do contexto aqui da Unipampa enquanto parceira da Embrapa foi acontecendo a Embrapa está há muitos anos aqui comemorando o aniversário dela aqui de 45 anos aqui na região a Unipampa tem uma história bem mais recente aqui a Unipampa começou aqui a construção da Unipampa começou em 2006 primeiras turmas entrando em 2008 uma história bem menor que a história da Embrapa mas em torno de 10 anos atrás Unipampa e Embrapa começaram a ver que existia possibilidade de convergência da atuação dessas duas instituições aqui na região a missão da Embrapa Pecuária Sul aqui é contribuir para o desenvolvimento regional a missão da Unipampa é contribuir para o desenvolvimento regional e aí há 10 anos atrás as duas instituições começaram a conversar principalmente através do Neylor por parte da Unipampa e do Leonardo também por parte da computação e aí a gente começou a perceber que a gente pode trabalhar junto nessa área de unir a tecnologia para os problemas da área agro e aí começou a evoluir uma parceria muito interessante que culminou há quatro anos atrás com a ideia de criação de um mestrado em computação aplicada onde o nosso foco seria trabalhar com as tecnologias para a produção agropecuária e unir toda essa história da Embrapa de conhecimento no agro com a recente história da Unipampa e com conhecimento nas engenharias principalmente com foco na engenharia da computação para resolver esses problemas na área agro então a gente uniu essas duas expertises para contribuir no foco do agronegócio aqui da região e aí dentro dessa história desse mestrado de quatro anos nós já conseguimos dentro dessa parceria criar soluções bem interessantes poderia comentar várias dessas soluções mas para não me delongar muito a gente tem soluções desenvolvidas por exemplo na área de melhoramento genético animal o produtor rural tem lá seus toros tem lá suas vacas e ele precisa fazer um acasalamento muitas vezes esse acasalamento se faz ao acaso e o que a Unipampa e a Embrapa tem desenvolvido se analisa as características dos toros se analisa as características das vacas e se analisa de que forma podem ser buscados os melhores acasalamentos para gerar a melhor geração futura com base nos dados genéticos então a gente desenvolveu softwares que analisam milhões de possibilidades em poucos segundos e podem gerar para o produtor essa aqui é a melhor forma de fazer o acasalamento de determinados touros com determinadas vacas para a gente poder ter uma próxima geração de terneiros com as melhores características genéticas que o produtor pode ter então isso aí é um exemplo a gente a gente tem trabalhado muito também com monitoramento com sensores coletas de imagens de drones trabalho com sensores de umidade temperatura que estão no solo em uma área com abrangência geográfica muito grande para poder analisar as peculiaridades do solo e fornecer subsídios para tomada de decisão subsequente o Alexandre até mencionou algo nesse sentido também então é uma outra um outro tipo de solução que foi desenvolvida na área de gestão também a gente tem trabalhado muito em parceria com Vinícius principalmente no sentido de analisar essa grande quantidade de dados que estão sendo gerados por sistemas por governos pelo próprio produtor e analisar de que forma esses dados podem ser consolidados para poder dar ao produtor o melhor subsídio para tomada de decisão no contexto que ele está inserido então essas aí são alguns dos exemplos que eu teria para comentar aqui de soluções regionais teria diversos outros mas o tempo não nos permite nos aprofundar tanto nisso aí mas o que eu acho que seria a grande ideia que eu queria deixar aqui primeiro é que está cada vez mais complexo gerir empresas rurais são muitos dados sendo gerados das mais diversas fontes distintas e o produtor provavelmente ele está afogado no meio de tanta informação e segundo a gente precisa investir nas pessoas para que as pessoas nos ajudem a domar essa tecnologia e utilizar a tecnologia da melhor forma para o nosso benefício e fazer com que Unipampa e Embrapa atinjam os seus objetivos que é contribuir para o desenvolvimento regional ok obrigado obrigado Sandro também pela excelente apresentação nós estamos indo para o final estamos encerrando já o nosso tempo já está se esgotando já se esgotou praticamente mas a gente não quer também finalizar sem ouvir cada um cada um dos colegas aqui acho que o Alexandre está nos ouvindo ainda depois se o Alexandre estiver conectado a gente poder dar uma fala também uma fala final para cada um uma mensagem final mas assim essa fala foi bem interessante dessa parceria porque quem olha e vê essa parceria vê com algo interessante porque temos os desafios do agronegócio e tem duas instituições que estão juntas também tem outras instituições privadas também o Nelho trabalha também em parceria com empresas para desenvolver essas soluções só que isso tem um tempo então às vezes a gente pensa assim quando encerrou um mestrado aquilo está pronto não, ele desenvolveu agora até que ele virar um produto empacotar isso leva um tempo porque como empresa pública a gente quer entregar algo que seja de qualidade entregar algo que seja acessível algo que o produtor possa usar então todo esse processo leva um tempo ainda bem que leva esse tempo porque as coisas boas elas precisam ser bem trabalhadas então estamos em um mestrado recente mas que a gente acredita que ele vai dar muitos muitos frutos principalmente em parceria com as empresas várias aqui temos representantes do setor produtivo Marcelo, Alexandre e tantos outros que nessa integração de instituições nós vamos cada vez mais levar soluções para os produtores mas eu queria ouvir também uma fala final uma saudação de cada um uma mensagem final para a gente não terminar apenas com a minha fala para a gente poder dar um encerramento eu sei que quando a gente ouve outras apresentações a gente também surge novos comentários as nossas observações então a pergunta é para o produtor que nos ouviu que nos acompanhou nessa mais de uma hora e meia de live qual é o grande perspectiva que vocês veem desafio para ele em termos de pegar essa tecnologia que está disponível e aplicar na propriedade de que forma que ele pode estar fazendo essa decodificação e aí eu abro essa fala também não somente para o produtor então aqui a gente tem representante da Embrapa da Unipampa do setor produtivo então você pode ficar livres para para fazer a referência por exemplo a própria instituição de vocês de que forma eu como Embrapa posso decodificar o que tem estudado e pesquisado e isso chegar nas mãos do produtor de que forma que empresas privadas possam fazer isso também então é uma pergunta bem aberta para deixar vocês bem à vontade para entregar uma mensagem final para os nossos ouvintes Bom, eu acho que no geral o que a gente percebe é que a gente está num ambiente de grande mudança acho que o mundo nunca mudou tão rápido quanto ele está mudando agora e ou a gente se adapta a mudança ou a gente muda também ou a gente fica para trás eu acho que a grande questão é essa aí é a gente enxergar a mudança e pensar como que a gente vai se adaptar a ela e para isso a gente tem todas as instituições aqui na região a gente tem as empresas aqui na região com pessoal extremamente qualificado com assessoria qualificada para poder auxiliar o produtor mas principalmente o que eu acho que o produtor deve procurar são essas instituições que estão aqui na região que conhecem a região e que podem contribuir efetivamente com o que ele está fazendo acho que isso é o principal bom eu acho que a grande situação que se impõe da mudança essa capacidade que a gente tem que ter de se atualizar ela por um lado dentro dos sistemas mais tradicionais que seriam sistemas digamos pecuários estritamente pecuários onde você tem uma transmissão uma sucessão familiar que normalmente ela é bastante dificultosa ela é lenta então acho que acho que que se poderia dar um pouco mais de espaço e credibilidade para o jovem que está mais adaptado que já nasceu muitas vezes não conhece nem botão já está direto na tela touch screen que tem uma capacidade de absorver melhor essas tecnologias e que pode sim fazer uma transição mais adequada então acho que aproveitar esse bom momento que vive o agro essa situação da tecnologia para realmente já se fazer dar espaço para o sonho dos filhos que acabam nesse sentido permanecendo na atividade e conduzindo uma transformação que eu acho que é bastante importante então essa eu acho que a minha palavra final deixar sempre à disposição nós na Embrapa estamos à disposição a gente recebe demandas de quem vem nos procurar procurando orientar então se ficou alguma dúvida pode fazer contato ou por e-mail ou por telefone que a gente vai ter o maior prazer em poder ajudar no que for possível bom eu vejo que a gente falou basicamente de todos os assuntos mas eu também tenho uma pergunta que eu me faço em complemento a tua pergunta e que me deixa um pouco inquieto e eu não sei responder de forma na sua totalidade mas eu vou pegar o final da apresentação do Sandro que eu acho que ela foi espetacular que ele fala a questão do futuro das tecnologias da agricultura digital mas ele fala de um processo que eu acho que nós falamos pouco abordamos pouco aqui as pessoas do futuro e a gente todos nós eu acho que nas nossas empresas que representamos aqui devemos nos perguntar muitas vezes por que que as tecnologias na maioria das vezes elas estão disponíveis elas economicamente elas são viáveis a gente mostrou alguns slides ali o Alexandre também mostrou enfim se eu enxergo que essa tecnologia está disponível é viável economicamente por que que eu não acesso por que que o nível de adoção ainda é baixo então isso é uma é uma pergunta que eu me faço e não só pensando no meu negócio mas pensando nas tecnologias disponíveis de todos os setores dos segmentos e eu eu vou voltar a falar o que o Sandro falou eu acho que nós temos um problema muito grande aí que nos assusta essa quantidade de informação e que as pessoas não estão preparadas para isso né e se a gente pegar alguns países envolvidos como da Europa principalmente aí que já traçaram esses caminhos essas tecnologias há mais tempo o investimento massivo é em informação é em treinamento é em conhecimento e eu acho que inevitavelmente se nós não passarmos por isso enquanto nós não conseguimos ter esse a pessoa que está lá os nossos as pessoas que fazem parte dos nossos processos produtivos não conseguirem ter essa informação nós não vamos conseguir avançar muito o nosso nível de adoção tecnológico em todos os segmentos não só no nosso agro vai ser baixo porque as pessoas não tem o conhecimento e não e não acessam não lidam bem com isso e tem dificuldade de avançar a gente fala muito ah é custo ah o produtor não adota não quer porque não não consegue acessar porque é caro esse é um dos fatores não é o principal eu estou chegando a conclusão a cada dia que passa que não é o principal o econômico ele não está sendo o principal ou pelo menos ele não está levando a maior a maior percentagem da não adoção da tecnologia por ser econômico eu acho que passa para a questão de pessoas e a questão da quantidade de informação que chega a ele e ele não sabe qual é a tomada de decisão correta eu tenho uma diversidade de oportunidades da onde mexer a onde atuar a onde eu vou investir mas eu não sei de forma os números estão aí mas é tanta informação de forma desordenada e desorganizada que ele não se encoraja ele fica perdido muitas vezes na hora de dizer não é isso aqui eu vou fazer e o retorno está aqui então acho que são pontos que nós vamos ter que avançar ok excelente muito bem abordado essas questões aí com as pessoas do futuro não sei se o Alexandre está nos ouvindo ainda está conectado estou ouvindo sim Vinícius estou ok Vinícius como desfecho eu aproveito o gancho dos colegas só para 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 evidenciar que a tecnologia está aí disponível está aí disponível está à disposição na região e sendo praticada e desenvolvida mas o que se percebe é assim que o que que eu vejo que tem que ser levado em consideração é o perfil de cada um perfil de cada produtor a vocação de cada um a estrutura de cada um e em função disso se ter a percepção a sensibilidade de ver qual qual o encaminhamento né qual o encaminhamento dentro dessas soluções qual a melhor forma de conduzir o produtor dentro dentro desse desse universo então eu vejo eu vejo dessa forma a vocação da propriedade né para assimilar algum nível tecnológico então eu vejo eu vejo por aí né e e sem dúvida nenhuma né a gente se coloca aí à disposição para auxiliá-los né para auxiliá-los aí numa um encaminhamento aí um aprimoramento de nível tecnológico que já já venha a ser tenha sido ou venha a querer empregar aí nas suas propriedades então seria isso aí seria isso aí e mais cedo ou mais tarde a doação de algum nível tecnológico ela tem que ser lançada tá exatamente isso é o pessoal não ficar pra trás manter atualizado e conseguir eficiência nos seus processos ok obrigado obrigado Alexandre também pelas considerações então nós estamos chegando para o final da nossa live né queremos agradecer a participação de todos né todos que ficaram até o final aí né participando mandando suas perguntas né todos os nossos panelistas né palestrantes com excelentes apresentações a gente comentava aqui que eles eu sabia que ia ter dificuldade do tempo né porque ele tem sangue nos olhos como se diz né eles estão aqui com toda a garra e vontade né então eu sabia que esse é um debate bem interessante então a gente agradece e querendo no final com uma mensagem também aqui pra pra nós poder encerrar também né essa contribuição então nas tecnologias digitais ela existe ela é possível ela tem processo de transformação e com certeza a medida que for se consolidando né essas questões tecnológicas essa fase de transição que a gente está as informações que estão sendo coletadas elas vão ser mais fácil processadas mais facilmente processadas seja usando inteligência artificial e como o Marcelo comentou aqui ela retorna mais rapidamente pra tomar decisão e com isso o produtor poderá produzir de forma economicamente viável socialmente justa né e ambientalmente correta atingindo o objetivo que é o objetivo de sistemas integrados ou sistemas né produtivos sustentáveis então a gente agradece a todos vocês muito obrigado pela participação mais uma vez agradecemos a todas as empresas aqui que tiveram participado as instituições também a Embrapa Embrapa Ecuária Sul e a associação aí pela promoção social rural pela promoção do evento um abraço boa noite e até mais e até mais e aí Obrigado.